Eu fiz da seguinte forma, eu liguei o desborbulhador na capela, eu fiz essa chapinha aqui de nox e prendi ele direto na capela, ele ficou bem alto aqui em cima, ficou quase encostado, e ele funciona assim. Essa aqui é a saída do desborbulhador, ele vai direto para o carburador, ele fica bem baixo aqui, é para subir as bolhas e descer o combustível puro, sem ar e sem nada, teoricamente sem sujeira também. E aqui é a que vai no carburador, essa do meio é a entrada, ela vem da bomba de combustível, essa outra ponta aqui, ela sai da bomba, sobe aqui e entra aqui por cima, aí as bolhas de ar sobem e o combustível puro desce, por isso que chama desborbulhador, ele tira a bolha, e esse aqui é o retorno, é essa outra mangueira aqui. Essa mangueira aqui na minha Kombi, eu liguei direto na saída do cânister lá, que sai uma mangueira aqui, vai 80 metros de mangueira para o cânister, ela sobe lá, desce, faz a volta por trás do tanque, passa por dentro da travessa, sobe lá do outro lado, a minha está sem, então não precisa mais. Então eu liguei naquele retorno que tem aqui em cima do tanque, tem uma pontinha aqui, uma entrada, eu liguei nele. Se estivesse usando o cânister, não dava para usar aquela entrada ali, aí teria, se no caso, se pôr um T nela, ele vai ficar vazando combustível, fica perigoso pegar fogo, porque o combustível, em vez de entrar para o tanque, ele volta para o cânister. E aqui, o que pode ser feito então? Em cima da boia aqui, tem uma outra mangueira que vai lá para o bocal de abastecimento, né? Pode interromper ele aqui no meio e botar um T de plástico aqui, eu não lembro se é a variante ou a Brasília, ou algum ano do Fusca, saiu com um T de plástico que ele tem o bico da grossura do desporbulhador aqui. Então ele nomeia a mangueira de meia e a outra ponta, eu acho que é 5, 4 ou 5 milímetros, não lembro direito. Aí dá para ligar nele, funciona do mesmo jeito. Aí qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Valeu, até mais!